Por que você deveria começar a se tornar mais egoísta na sua vida? Exatamente, você não ouviu errado não, você tem que começar a ser mais egoísta na sua vida. E eu vou te explicar por que nesse vídeo aqui você não entendeu errado, mas lógico, antes, o que é que você vai fazer? Não custa absolutamente nada. Você destrói o like aqui, porque dessa forma você ajuda o nosso canal a aparecer pra mais pessoas. Você vai falar assim pro YouTube. YouTube, esse vídeo é legal, eu aprovo, o conteúdo é muito bacana, eu tô sempre aqui e eu quero que você divulgue esse conteúdo pra mais pessoas. Então, custa nada, destrói o like aqui e vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. Então você não ouviu errado. Sim, você tem que começar a ser mais egoísta na sua vida. E quem disse que isso é problema meu? Ainda mais calma que eu vou te explicar o porquê disso, né? Como assim, Tiago? Eu tô estudando pra SpaceX, pra ESA, porque eu quero mudar a vida de outras pessoas, da minha família, porque eu quero mudar o mundo, porque eu quero servir o país, eu tô pouco me lixando pra mim, pra minha vida, eu quero é servir o mundo, eu quero mudar o país, eu quero ir pra guerra e salvar pessoas, eu quero subir morro, matar traficante, fazer a paz mundial. Cara, você quer um monte de coisa, você quer um monte de coisa, você tá cheio de sonhos aí, você quer servir a sociedade, servir o mundo, e isso é muito bom, isso é magnífico. Porém, para chegar num momento, para chegar num ponto na sua vida, onde você consegue dar, onde você consegue servir, onde você consegue ser útil para a sociedade, pra sua família, pras pessoas como um todo, pra os grupos sociais onde você for interagir aí na sua vida, pra você chegar num ponto onde você consegue doar pra essas pessoas, pra esses grupos, você precisa primeiro plantar a sua vitória, a sua primeira vitória, a sua evolução. Você não vai conseguir chegar num ponto onde você consegue, por exemplo, ajudar a sua família financeiramente, se você primeiro não construir algo que te faça vencer profissionalmente. E deixa eu te contar uma coisa, esse processo de vitória, de busca pela vitória, normalmente envolve muito egoísmo, sim. Em muitos momentos, você vai ter que pensar no seu objetivo, colocar o seu objetivo na frente. Você tá estudando pra concurso? Então, em muitos momentos, você vai ter que colocar os seus estudos na frente. Lógico, tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer isso, né? Vamos supor, ah, minha mãe tá doente, eu não vou levar minha mãe no hospital porque eu tenho que estudar. Não, né? Peraí, não é assim, não é isso que eu tô te dizendo. Porém, você vai abdicar, sim, de tempo com a sua família, você vai abdicar de tempo com os seus amigos, inclusive, aqueles verdadeiros amigos vão continuar com você. Agora, aqueles que são só coleguinhas de farra, esses naturalmente a vida vai tirar de você, e fique tranquilo, fique feliz com relação a isso. Você, sim, vai ter que se tornar uma pessoa muito, muito, muito egoísta nesse processo, nesse início. Você vai, muitas vezes, colocar as suas necessidades na frente. Então, ao invés, por exemplo, de sair com seus amigos, sair com a sua família à noite, né? O que você vai fazer? Você vai dormir cedo, muitas vezes, né? Você vai colocar toda a sua energia em prol daquele seu objetivo. Em um momento futuro, lá na frente, quando você realizar o seu sonho, você vai conseguir devolver, você vai deixar cada vez mais de ser uma pessoa egoísta. E outra coisa, eu não tô aqui falando pra você se tornar uma pessoa egoísta, mas você vai poder deixar de agir menos de forma egoísta, tá? Por quê? E nesse segundo momento, você já consegue doar, você já consegue dar, você já consegue contribuir. Mas, primeiro, você precisa ser e se tornar, sim, uma pessoa que vai agir de forma egoísta. Agora, você vai se tornar uma pessoa egoísta? Não. Mas você vai agir de forma egoísta porque você tem um objetivo que não é egoísta. Você entendeu? Pegou a sacada? Ah, eu tô estudando aqui porque eu quero mudar a vida da minha família, eu quero passar no concurso, eu quero mudar a vida da minha família, né? E por isso, eu vou me tornar uma pessoa muito egoísta agora, nesse momento. Eu vou focar nos meus estudos, eu vou abrir mão de várias coisas, eu vou me afastar de várias pessoas. Porém, você tá tomando essa atitude egoísta com um objetivo que não é egoísta. Você quer melhorar a sua vida, você quer melhorar a vida da sua família. Lá na frente, você quer influenciar outras pessoas, mostrar pra outras pessoas que elas também podem vencer na vida. Lembre-se, você precisa, primeiro, pensar em você. Já ouviu aquela frase, né, que é uma das primeiras coisas que lá que a aeromoça, você lá, a comissária de voo, fala no avião, né? Em caso de despressurização, o que é que você vai fazer no avião? Você vai sair colocando a máscara em todo mundo primeiro? Não. Você vai colocar a primeira máscara em quem? Você entendeu o que é que eu tô querendo te dizer? Primeiro você vai botar a máscara em você, ou seja, você vai agir de forma egoísta. Mas, depois que você colocou a sua máscara, você tá em segurança, o que é que você vai fazer? Você vai ajudar outras pessoas. Então, presta muita atenção, cara. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, né, porque muita gente já foi embora no comecinho do vídeo. Ah, já entendi, já vai embora. Porque hoje, né, o cara assiste dois minutos de vídeo, ele já fica ali, já sei tudo. Então, se você tá aqui até o final, né, realmente eu quero que você reflita sobre isso, tá? Reflete sobre isso. Primeiro, coloque a sua máscara, para que depois você possa ajudar outras pessoas. E isso, inclusive, pode te ajudar muito na questão da ansiedade, tá? Eu lembro, por exemplo, quando eu tava estudando lá pra SPSEX, eu ficava muito preocupado, porque, pô, eu tô dando gasto aqui pra minha mãe, eu não tô contribuindo em casa, a minha mãe tá aí trabalhando, se esforçando. Mas, cara, o que é que eu tava fazendo? Eu tava estudando, eu tava plantando, eu tava trancado no meu quarto em busca do meu objetivo. E aí, o que é que aconteceu? Eu passei na SPSEX, fui pra SPSEX, já deixei de dar gasto pra minha mãe. Naquele momento, eu não podia ajudar muito, mas eu já não dava mais gasto pra minha mãe. Depois que eu me formei na mão, o que é que aconteceu? Eu pude ajudar a minha mãe, pude ajudar em casa. E olha que legal, né? Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de poder ajudar em casa, poder ajudar o pai, ajudar a mãe, e não podem, né? Por quê? Muitas vezes, é porque você não passa por esse primeiro processo inicial, que é o quê? Ter atitudes egoístas que vão permitir que você atinja objetivos que não são egoístas. Lembre-se disso. Você precisa começar a agir, sim, um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais egoísta na sua vida, pra que você possa alcançar o ponto onde você consegue ajudar outras pessoas. Tudo bem? Faz sentido pra você? Espero que sim. Deixa aqui nos comentários. Fala pra mim o que você achou. E não esquece de destruir o like, se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, porque todo dia tem bizu aqui pra você no canal, no Elite Rio, porque aqui a gente tá preocupado não somente que você seja aprovado no concurso, mas a gente quer te preparar também pra vida militar, pra formação e pra vida militar. Um forte abraço, espero que você tenha gostado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!